Yohohohoho, fruta de Kaido revelada, hein? Minha cabeça ainda não conseguia digerir muito bem esse capítulo, sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, capítulo 921 de One Piece. Esse rapaz, toda vez eu falo isso, mas que capítulo, o zoinho até salta, ó, ó o zóio, ó. Foi demais, esse capítulo foi sensacional, tivemos a revelação da fruta do Kaido. Calma que eu já vou chegar lá, calma, calma, primeiro vamos conversar sobre o que aconteceu nesse episódio. Antes disso, aproveita aí que se você for novo, se inscreve no canal, inscrito Mangarático já manda aquele like. Obrigado a todos vocês aqui que comentam, principalmente nas teorias, porque a gente consegue levantar vários pontos interessantes. O capítulo começa com o Kinabon, contando um pouco sobre o seu plano. Contando sobre o que é o Festival de Fogo, um grande espetáculo realizado anualmente. Esse festival, ele celebra o Kaido como o grande rei que protege o país de Wano. E nesse dia, o Shogun Orochi, ele realiza um desfile em homenagem a indo pra Onigashima pra homenagear o grande monstro. Haverá um banquete organizado pelos oficiais e os piratas das feras. Então o Kin, ele desenha algumas imagens em um pedaço de papel que seria o seu plano, incluindo ali o fogo, uma ilha com duas asas e uma lua crescente. O fogo representa o festival, obviamente. A ilha de duas asas representa um pássaro do zodíaco chinês. E a lua representa a rebelião do Kankosuke. Ele também desenha um porto, que deve ser onde vão aportar pra começar a invasão. Vocês viram o vídeo que eu fiz da teoria sobre o Aokiji a ajudar o Luffy e companhia a derrotar o Kaido. Vou deixar o link dessa teoria bem legal, vou deixar aqui no card, dá um confere. Mas vou resumir aqui. O Oda, ele utilizou partes do conto de Momotaro pra compor alguns personagens no conto e alguma ambientação. O jovem Momotaro, ele viaja pra Onigashima em posse de Kibidangôs e doma três animais pra ajudar a derrotar os demônios, os Onis. Um cachorro, um macaco e um fazão. Aonde isso entra em One Piece? Bem, o Kibidangô está com o Otama, que seria o nosso Momotaro, entre aspas. Temos o cachorro que pode ser Komainu ou Inuarashi. E o macaco que é aquele que apareceu no começo do arco e comeu o bolinho do Kibidangô. Ou o próprio Bonkidiluf. Falta aí o fazão, que pode ser o Bokiji, que traduzindo literalmente é fazão azul. A galera também falou bastante do Marco, a Fênix, estar ajudando aí a galera a derrotar o Kaido. Mas agora no plano do Kim, temos essa pássaro do zodíaco chinês. Aliás, se vocês não sabem também, falaram um pouco dos almirantes serem baseados também no conto do Momotaro. O cachorro, o macaco e o fazão. Na verdade, eles também são baseados aí no horóscopo chinês, né? Porque agora temos o tigre e o touro. Então o Okiji poderia sim representar aí o galo, né? Do zodíaco chinês, sendo o fazão da história de Momotaro. Será que teremos algum objeto ou usuário que comeu uma smiley de algum tipo de ave de pássaro? E com isso faria todo o sentido aí de Tama usar o seu kibidango pra domar esse animal e levar eles até Onigashima. Justamente como acontece no conto original. Apesar que eu acho que se fosse o Okiji ou o Marco, seria mais legal lá. O pau ia comer solto. E continuando com os planos de invadir a ilha, o Frank conseguiu desenhar um diagrama da propriedade de Kaido. Depois de se tornar um aprendiz de um carpinteiro. A Robin está disfarçada de Geisha, como vocês bem sabem. Está chegando mais perto do Orochi. Ela está trabalhando aí alguma estratégia de aproximação pra saber um pouco mais sobre esse grande vilão também que ainda não apareceu. Ele diz que a Nami tem as suas técnicas do tempo, de controle do tempo, muito parecidas com uma ninja. E a cozinha do Sanji vai ser ótimo pra reunir essas pessoas que eles estão procurando pra poder fazer a invasão. A Karot, nossa coelhinha amiga e o Chopper vão atrás do Inuarashi pra tentar se reunir junto com o bando. Todo mundo fica disfarçado com as habilidades do Kinemon. Todo mundo se transforma com roupas tipicamente japonesas do local de Wano. Mas a Nami fica com um kimono bem revelador. Enquanto vários narizes sangram com essa cena, o Kinemon insiste que é assim que uma ninja se parece. Oda não perde a piada, foi bem legal essa cena. Uma ninja chamada Shinobu entra pro grupo também. E o Kin diz que eles devem procurar por três fortes aliados. E um deles seria Ashura Doji. Aqui eu não entendi muito bem porque é aquele mesmo que foi derrotado por Odei no passado. E aí mudamos de cena. Aquela comida que o Luffy trouxe pra cidade, que ele roubou da Speed, está sendo tomado por alguns bandidos da montanha. Os moradores da cidade resistem, eles tentam resistir, mas não são páreos pra eles. Não existe nenhum samurai que consegue parar. E o chefe deles é o Shutenmaru, que aponta uma katana ali pra ninguém se mexer, ninguém tentar nada. Porque não existe samurai que possa fazer frente com eles. No fim das contas, todo mundo errou. O Shutenmaru se mostrando ser um bad guy, um cara do mal aí. Não era o Lau, no fim das contas. O Lau já estava roubando comida pra ele mesmo. E esse perfil do Shutenmaru que toma a comida de alguém, não só das fazendas, mas mesmo dos pobres moradores da vila. Somando ao fato de termos alguns nomes dos três fortes aliados revelados do Kinemon. E essa cena bem na sequência me leva a acreditar que o Ashura Doji é o próprio Shutenmaru. Inclusive a silhueta de ambos é bem mostrada, foi mostrada no capítulo anterior. São bem parecidas. O Kim contou a história de Oden derrotando o Ashura Doji, mas sem matar ele. E não sabemos realmente o que aconteceu com ele após sua derrota. Talvez ele tenha fugido para as montanhas com alguns lacaios, mas por ter alguma rixa com o Orochi, talvez tenha se aliado a Oden. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Que demais! Então isso faria todo o sentido do porquê. Ele está na lista das três pessoas que o Kinemon querem procurar. Então o Ashura Doji é o Shutenmaru. Todo mundo errou. Eu falei que era o Oki, que eu falei que era o Lau. Não acertei nada. No final das contas, isso que é o One Piece. O Oden dá várias interpretações diferentes. No final está todo mundo errado. E o Shutenmaru acaba por dizer que sem samurais fortes, esse país estará acabado. Porém, quem aparece meus amigos, Jack e a Seca. Chega bem no momento ali. Depois que o Luffy e a galera saiu fora, sobrou para o Shutenmaru segurar o Rojão. Que é o Jack chegando para o que tinha acontecido com o Roden, com a Speed, todo destruído. Então o Jack chegou lá justamente para pegar Luffy e companhia. Encontrou o Shutenmaru que disse que ele não sabe de quem o Jack está falando. Mas o Jack já faz logo uma ameaça. Diz que se ele quiser continuar a viver, ele tem que se tornar um dos subordinados de Kaido. Justamente como fez com o Hawks e justamente como fez com o Drake. Ou seja, ou você se rende e entra para o exército sendo um lacaio ou você acaba morrendo. Mas aqui acontece uma coisa totalmente inesperada. Porque o Shutenmaru chega em cima de um touro lá gigante, meio gordão, gigante mesmo, grande. Cara, ele se move muito rápido, num piscar de olhos. Ele consegue cortar o Jack. Puto, cara, o Jack só toma prejuízo, velho. Não dá, ô Jack. Não dá, cara. Só toma prejuízo. Afundou no Titanic. E agora foi cortado pelo Shutenmaru de forma bem fácil. Acontece uma luta dos dois aí de quase igual para igual. Mas o Jack acaba se mostrando superior no final. Afinal, aquela sua fruta não é brincadeira e o cara é forte para caramba. Mesmo assim, tomou um taio ali no peito para ficar com uma cicatriz. Mas enquanto eles lutam, enquanto está rolando essa luta deles. O céu começa a ficar cinzento. E nessa hora, galera, o Lau diz o seguinte para o Luffy. Luffy, olha para o céu, olha para o céu. E a forma de um dragão aparece entre as nuvens. E, cara, o Lau, ele termina dizendo, termina o mangá dizendo que aquele dragão é o Kaido. Cara, um fucking dragão. Que visual animal. Eu queria um pôster dessa última página. Porque ficou sensacional. Um dos melhores designs aí de personagem feito, com certeza. E essa imagem do Kaido ficou fantástica. Eu queria ver ela full color. Provavelmente a galera aí do fanart vai estar colorindo ela. Mas eu queria ver o Oda colorindo para ver certinho todos os detalhes desse personagem magnífico. Sério, minha cabeça explodiu. Já tinha algumas teorias de que ele seria assim um dragão. E a nossa teoria do King e das calamidades possuir tal fruta foi por água abaixo. Alguém disse nos comentários que o King pode ter a fruta da salamanda. Então, bem legal. Achei bem legal. Pode ser assim, quem sabe. Também explica como ele conseguiu chegar naquela ilha do céu para tentar se matar, né. Ele chegou voando. E talvez por isso o Moria teve interesse em reviver Ryuma, o matador de dragões. Um detalhe aqui que eu vou deixar. Vou plantar sementinha aí para vocês ficarem quebrando a cabeça. Chamou muita atenção quanto à fruta do Kaido. É que ele é um dragão oriental, né galera. Ele não é um dragão ocidental. É a primeira vez que eu vi a imagem. Que eu vi aquele todo transformado. Eu pensei logo no Momonosuke, que tem uma fruta do dragão também. Porém, é uma fruta artificial. A única que teve sucesso em ser replicada. E foi feita pelo próprio Vegapunk. E já sabemos de que ele replicou então essa fruta. Será que o Momo vai evoluir a sua ao ponto de alcançar tamanho e poder equiparável ao Kaido? E para no fim termos um duelo aí de dois dragões? Agora, outro ponto para vocês teorizarem que eu vou levantar aqui. E que pode explicar também a imortalidade do Yonko, o mais poderoso. Se segurem aí. E se o Kaido não comeu a fruta do dragão? Isso mesmo. E se ele não comeu a fruta do dragão? E se ele era um dragão, certo? Que comeu a fruta do Oni, por exemplo. E assumiu aquela forma humanoide com chifres. Eu vou levantar alguns pontos para vocês aí. Para vocês verem que fazem sim um pouco de sentido. No capítulo 697, o Lao diz o seguinte. Abre aspas. Kaido das 100 feras. Ele diz ser a mais forte criatura desse mundo. Fecha aspas. Notou aí? Ele fala em criatura e não homem mais forte. Na sequência o Frank ainda indaga, né? Então ele não é humano. Outro ponto, o Oda sempre descreveu o monstro deliberadamente através de personagens. Chamando ele de uma coisa ou uma criatura. Temos o Sengoku, né? Que tem a fruta Hito Hito no Mi do Buda. Então pode sim fazer sentido que o Kaido possua um outro modelo de fruta. Como por exemplo, de um gigante ou de um Oni, demônio, enfim. Ser um dragão também faria muito sentido aí nessa parte de imortalidade. Porque é muito difícil matá-lo. Inclusive, baseado aí nas lendas chinesas e orientais, os dragões eram ditos que seu fogo consumia tudo. E que esse mesmo fogo podia renascer. Então talvez a criatura lendária aí tenha um poder de regenerativo absurdo. Os dragões orientais são reis dos mares, ou seja, criaturas aquáticas. Então se você está pensando em por que ele não se mata jogando na água, no mar. É justamente por isso. Porque o dragão oriental é uma criatura aquática. E tem mais. Se lembra quando já tentaram executar ele, mas não conseguiram de nenhuma forma. Lanças e guilhotinas simplesmente quebravam. Não fazia nada em sua pele. Então pode ser por conta das escamas de dragão que são mais duras do que Asi. E quando ele se transforma naquela forma humanoide, permanece aí a rigidez das suas escamas em sua pele. Agora, por que ele tenta se suicidar das maneiras mais malucas possíveis? Isso eu ainda não consigo entender um pouquinho. Talvez só vendo o passado dele com a Big Mom pra entender o por que ele quer acabar com a sua vida. Mas o que você acha disso aí, galera? Bem legal, né? Teorizem aí. A mágica de One Piece é isso. As ramificações de teorias que podem ser criadas em personagens na história. Já me falaram até mesmo que o Kaido era um poneglyph e que comeu uma fruta. Se você não entendeu aí o porquê dessa ligação, é porque os poneglyphs são indestrutíveis. Então, isso é One Piece. Vou fazer o quê? Será que essa possibilidade de termos um dragão que comeu uma fruta pra se transformar em um humanoide explicaria sua resistência e sua imortalidade? Teorizem. Cara, foi tanto hype falando da fruta do Kaido que até esquecemos do Zoro, né? Onde é que será que tá o Marima? Onde é que ele se meteu? O cara só entra em confusão. É isso. Dragões, viagens no tempo. O melhor arco vem tomando forma. Tô muito empolgado com os próximos acontecimentos aí. Vamos ver como é que o Luffy vai lidar com esse ser monstruoso que é esse dragão. Eu acho que o Momonosuke vai ser essencial pra derrotar o Kaido. Não me pergunte como, mas vendo a imagem dele ali já me veio o Momonosuke. Eu acho que essa fruta dele vai ter alguma importância. Até por conta disso, o Kaido, né? Ele tá atrás do Momo por conta dessa fruta que ele comeu lá. Bom, vamos esperar. É isso aí, galera. Deixem nos comentários o que você achou desse capítulo. O que você achou da transformação do Kaido? Das frutas dele? Você já tinha cantado galo, né? Tinha diversas teorias já falando que ele era um dragão. Inclusive nas que eu fiz lá do Zoro derrotando um dragão. Falaram que poderia ser ele, sim. Então tá aí, confirmado. Quem chutou essa bola aí, parabéns. E é isso, galera. Obrigado por assistirem. Valeu mesmo, hein? Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.